Uau, seja bem-vindo a Missão Musical, amiguinho! Este canal que teve a sorte de ter você como um inscrito, um amiguinho. Aliás, se você ainda não é inscrito, se inscreva neste momento. Por quê? Porque aqui a gente imita sotaques do Brasil todo, parceiro. Então, se inscreve para fazermos então este react, porque a missão de hoje é fazermos esta análise, esta filosofia de bar, juntamente com quase a equipe inteira, faltando só a Miente Fabinho, que é o nosso especialista da música então de Luísa Sonza, Nunca Foi Sorte. Aliás, se você é fã da Luísa e quer que nós façamos aí um react falando da carreira inteira dela, deixe o seu like, que é assim que a gente faz. Aquele react cujo... aquele artista cujo react atingir 30 mil likes, nós levaremos para o outro quadro que estamos criando. Bora lá, porque aqui Missão Nada é Missão Curtira. Isso é um portunhol criado por mim. Que isso, hein? Já gostei disso, ó. Olha os merchan, já come... olha isso, Luque. Oh, rap? Rap e tem! Quem disse que o futebol é coisa pra menino? Quem disse que azul é a cor que ele tem que usar? Um homem que é um homem de verdade, cria um fim, mostrando pra ele que a vida tem pra dar. Não quero cumplicidade, mas quero respeito. A porta do carro não precisa abrir pra mim. Porque se... Como assim não precisa abrir a porta do carro? Como faz com os moços românticos como eu? Eu abro a porta do carro. Será que eu tô sendo machi... Amiguinha, você que é inscrito aí no canal, será que eu tô sendo machista? Se um dia nós sairmos e eu abrir a porta do carro pra você, eu estarei sendo machista, amiguinha? O que vocês acham sobre? Vamos falar mais pra frente. É um tema legal, é um tema legal, é um tema polêmico? É um tema polêmico porque tá ali, ó. Tá ali na tenuidade da saturação e da... de levar a mensagem. Nossa, gente, por que eu paro nos melhores frames da vida? Olha isso. Mano, participação do Jared, cara. É tipo isso. Legal essa parte do arranjo, hein, Fonza? Ó, crescente, dando uma variação. Eu achei interessante esse baixo aí, parece uma... sabe aquelas moringa? Que faz... o cara toca no percussão e faz... Como é que é de novo, Fonza? 3, 2, 1... O baixo no começo tá meio assim, cara. Eu não sei se é ampliado a galera, mas eu curti. Ficou bem massa o arranjo. Eu tô gostando. Aliás, esse arranjo aí tá melhor que os últimos arranjos que eu vi da Luísa. Eu tenho gostado dos arranjos, de forma geral. Uma coisa que eu, Gabriel, sinto, mas aí, claro que entra numa questão que eu não sou o público-alvo da Luísa. Eu sinto um pouco de saturação do mesmo tema, sabe? Sim. É, mano, vamos falar de amor, vamos falar de uma outra coisa também, sabe? Eu acho muito importante falar sobre isso. Mas é claro que tem o lance de ser uma música que foi trilha de novela, a primeira música, inclusive, dela, né, Gux, que entrou na novela. Mas, assim, eu sinto falta também de ouvir outras coisas. Da mesma forma que eu sinto a saturação do sertanejo de ficar falando de bebedeiro e putaria, Senhor Cristo, vamos variar os temas? Eu sinto isso também. Inclusive, esse lance de arranjo, eu, pelo menos eu comentei já em outro vídeo, eu tenho sentido uma crescente, assim, na galera brasileira que trabalha com a música pop, tanto das outras artistas que a gente analisou e tudo mais. A galera tem mandado muito bem na questão arranjo, cara, e timbres e tudo mais. Tá bem conectado com o que tá rolando lá fora. Sim. Olha a interpretação dela, que legal, cara, microexpressão facial, eu digo. Olha os fogazinhos aí, né? Ó, se liga, na expressão dela, olhar e... Mano, narina mudando, microexpressão facial, isso, ó. De raiva de... Quebra o gelo, põe assim no seu lugar. Mostre que nunca foi sorte, que além de forte, é talento, é dor, ninguém pode tirar. Repete, se não se repete, se não der com pele, quebra o gelo, põe assim no seu lugar. Mostre que nunca foi sorte, que além de forte, é talento, é dor, ninguém pode tirar. Ó, timbres, dando uma explorada em outros timbres, né? Uma observação legal, que aí da parte de roteiro, storytelling, enfim, do clipe em si, do conceito, o lance de pintá-la de azul. Isso é muito interessante, né? Não é rosa, é azul. É isso que eu quero dizer que eu sinto falta. De não ser... De não ser óbvio, né? Azul não é cor de roteiro. Exatamente, eu sinto falta disso, de não ser óbvio. Tipo, olha, você pode fazer o que você quiser. Beleza, cara. Uma outra forma de comunicar isso também. Deixar subentendido. É, deixar subentendido. Não, às vezes dizer, claro, às vezes dizer de forma declarada, mas... É, explorar outras coisas também. E você, amiguinho, vai dizendo aí o que você tá achando, vai comentando aqui embaixo. Afinal, isso aqui, apesar da gente trabalhar com música, o barato massa... Nossa, barato, eu estou ficando velho. O bacana, menino, desse canal é que é uma mesinha de bar aqui. A gente vai tendo esse bate-papo junto. E é isso aí. Quem disse que futebol é coisa pra menino? Quem disse que azul é cor que ele tem que usar? Um nome que é homem de verdade, criou um filho, mostrando pra ele que a vida tem pra dar. Não quero cumplicidade, mas quero respeito. A porta do carro não precisa vir pra mim. O que eu sinto da parte estratégica, que a chance disso dá uma polêmica, é muito grande. Porque eu sinto como um discurso radicalizado. Gabriel, mas radical! E você fala aqui, calma, respira. Respirou! Vamos lá comigo, respirou. Da mesma forma que você dizer, por exemplo, que a mulher não dá conta nem de abrir a porta do carro. Então eu tenho que abrir a porta do carro pra ela. E isso ser uma atitude machista é ruim. Mas você tratar o outro lado, você só virar moeda e continuar sendo radical, na minha percepção, na minha percepção, estrategicamente eu não teria ido por esse lado, você dizer que agora não precisa abrir a porta do carro, é você desconsiderar que tem uma série de mulheres que gostam disso. E que não necessariamente isso é uma atitude machista. O machismo tá muito mais dentro da cabeça do que na expressão em si. Talvez se você for lá pro Egito e for cumprimentar alguém, uma mulher, com um beijo no rosto, vai ser extremo desrespeito. Agora, talvez, se for aqui no Brasil, você cumprimentar todo mundo e uma pessoa, você não dá beijo no rosto porque você não quer chegar perto. Talvez isso em si seja o desrespeito. O desrespeito, e o feminismo passa por essas vias, ele tem muito a ver com o que as pessoas trazem dentro de si mesmo, sabe? Então não tem como a gente dizer que abrir a porta do carro é uma atitude machista. Pode ser, não que seja necessariamente. E quando você categoriza isso como sendo, é uma outra forma de ter uma radicalidade por outro lado. Eu entendo a mensagem, eu acho bacana, mas eu tendo a pensar que isso pode criar um pouco de implicância da galera de não compreender o que ela tá dizendo. Eu acho massa, eu entendo o que ela quis dizer, mas eu acho que é uma coisa a se pensar. Já gerou bastante polêmica já, porque se você olhar, os likes tem metade like, metade dislike, mais ou menos. Então tá gerando um buzz ali dos dois sentidos. É, cara, eu sinto que qualquer um desses radicalismos que comece com nossa, então não pode fazer, não pode fazer, agora homem não pode falar sobre feminismo porque é... Meu irmão, tipo, liberdade de expressão, né? O lance é todo mundo se expressar e... A coisa mais ruim que tem é as pessoas que falam contra as regras ficarem colocando mais regras. E é isso que é foda. É isso que eu sinto hoje em dia, entendeu? Isso que eu vou dizer agora é propriedade porque é o que eu vivo, tá? Eu, por exemplo, eu brinquei, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de abrir a porta do carro. E eu sou um cara que lava a louça, meu irmão. Eu sou um cara que limpa a casa. Eu sou um maluco que, cara, sou muito a favor dessa mensagem de mulher também pode, do empoderamento e tal. Só que eu acho que tem outras formas da gente trabalhar o machismo e o feminismo. Outras coisas, outras vias pra gente caminhar, né? Mas, enfim, como eu disse, o lance é que a gente conversar e todo mundo dá opinião. Então comenta aqui o que você acha também pra gente ler e vamos trocando essas ideias marotas. Porque se ele quer que o filho seja o bom sujeito, joga o machismo fora, abre a mente e faz assim. Doça, rebola e quebra e vina, essa muda vai até o chão. Não me dá porque eles falam, não para, não para, não para, ai, não para não. Não chega, não se joga aí embaixo nem cima pra lá. Ó, massa, hein? Que a hora você falou da interpretação dela, eu tava vendo stories dela, dessa tinta azul aí. Na verdade, aí o Gurt parece com corante. Daí ela tá falando que no set de gravação tá do frio do cão esse negócio gelado. E se você olhar ali, ela toda, tipo, de boinha, focada. Sim, sim. Cara, se tem uma coisa que, na minha opinião, a Luísa Sonza é profissional, maluco. Se olha ela fazendo as coisas, não parece que, acho que ela tem 19, 20 anos, né? Não parece que ela é, sabe, novinha desse jeito. Eu vejo, tipo, a postura profissional, sabe, diante das câmeras, a pegada de, cara, um puta mulherão, assim. Tem uma coisa que eu achei legal aqui, Fonza, e que talvez ficasse ainda mais massa se ela tivesse dobrado essa voz, a hora que ela faz essa subida, ó. Vai entrar no lado esquerdo, se abrisse nos dois, ó. Até tem ali, né, mas tá bem. A Moringa ali tá legal, né? Vocês viram, cara, eu gostei. É legal que tem essa célula de funk, mas os timbres estão muito bons, cara. Sim, cara. Houve uma evolução, assim, gigantesca. Total, total. Aliás, esse lance de evolução é extremamente importante, né? Porque ninguém começa por cima. Se você pegar vários artistas, vários deles já deram, enfim, já foram caminhando aí por caminhos que você precisa ir ajustando e crescendo, e isso é degrau por degrau mesmo. Qualquer carreira é assim, e na música não é diferente. Aliás, a gente recebe muita pergunta. Pessoal, eu digo, Gabriel, eu queria começar, como eu faço, como eu faço isso, como eu faço aquilo. Eu vou deixar o link aqui da Jornada do Artista, tá? É um evento que a gente faz duas vezes por ano, é organizado aqui pela Turma do Missão Musical. E lá a gente vai ensinar, por exemplo, como a gente fez pra conseguir 180 mil fãs em 10 meses. Isso é extremamente importante pro artista ter público e tal. Então, por isso que às vezes a gente até fala de público, de agradar o público, de compreender, de ir contra. Então, assim, não tem certo e não tem errado, sabe? A Luísa dizer isso dessa forma depende de quem tá ouvindo, sabe? Depende, como eu disse, por exemplo, provavelmente eu não sou o público dela. Então, eu compreendo de uma outra forma. Mas é muito importante que ela se comunique com o público que, de alguma forma, entende e tá na mesma linha que ela. Então, se você é artista ou conhece alguém, recomenda lá a Jornada do Artista. Tem o link aqui, jornadadortista.com.br. Jamba! É talento, é domingo e pode girar. Legal, né? Harmonia, bacana. Tem aquela célula da outra música também. Sim. Tá aí. Por que os carinhas estão com folhas, flores no rosto? Alguém consegue compreender? Isso é o que eu curto, ó. Ficar pensando ali, tentando... Porque não é coisa de mulher, homem também pode gostar de flor, né? Será? Ou será que ela já tá prevendo que ia ter argumento assim e tá dizendo que o romantismo pode mascarar o machismo? Enfim, você sabe, amiguinho, comenta aqui embaixo. Aliás, já deixa aí nos comentários amigáveis que a gente já fala no próximo vídeo. Vou mandar um áudio pro Whindersson. Aliás, gente, aliás... Gente, queria deixar aqui meu agradecimento ao YouTube, né? Pela festa que... Caramba, fomos na festa do YouTube, do final de ano do YouTube U. Tava lá Everybody do YouTube, todos os YouTubers. Foi animal, hein? Só que sabe o que eu descobri? Eles mandaram um convite só pra gente, né? Não, porque só tem um convite. Porque só tem um convite. Aí cheguei lá, os caras que tem 10 milhões de inscritos levou até o cachorro, meu irmão. Por quê? Porque nós é pequeno aí, então vamos crescer essa bagaça, meu irmão. Aí vai todo mundo, velho. Então vai pedir... Quero seis convites, senão não vai ninguém nessa porra dessa festa do YouTube de 2019. Eu fiquei cinco dias doente, enquanto a cachorra só comia filé mignon. E pra mim não tinha nem um copo de água. Ai, ai. Antes do nosso veredito e cada um de nós, inclusive you, agora eu falo inglês, tá? Inclusive you que está aí do outro lado, you significa você. Dar a sua opinião aqui, o resumo veredito. Vamos aos nossos... Comentários amigáveis. Uh! Essa é a nossa vinheta. Por enquanto, pelo menos. Vai chegar no final de 2020, vai ser essa. Se conheço bem. Comentários amigáveis é do react da Billy... Alice? Alice. O MM comentou. Aí eu não sei se foi nós mesmos que comentamos ou se foi o chocolate. Não fomos nós mesmos. Hã? Não fomos nós mesmos. E nem o chocolate. Nem o chocolate. Tá bom. Então, MM, Caio, Bruno, Júlio, Miss, Sté, Clara, Ana e todos os outros amiguinhos, né? Uhum. Comentaram sobre a síndrome de Toure. A Toure é que fala? E também o conceito de quando engolindo os problemas, eles nos transbordam. De que ela tem essa síndrome, né? Ou de que ela estava representando. E que, na realidade, aquele líquido escuro eram os problemas. E que a gente vai engolindo problemas, engolindo, achando que a gente consegue digerir. Mas que, uma hora, eles transbordam. Vamos, então, ao nosso verejito final. Ou mais conhecido como Final Veredictus. Que eu, às vezes, eu faço... É, eu misturo línguas. Eu como sou troglodita. Começando por Fonza. Cara, eu gostei. Eu gostei do clipe. Começando por Fonza. Gostei do arranjo. É, meio que... Cara, mas eu gostei dos arranjos do clipe. Ela tá linda no clipe. Ela é. Ela é muito bonita, cara. E ela tá... Ela e o Whindersson fazem um casal maravilhoso. Eu acho que ela tá explorando muito bem esse lado mais sensual dela e tal. O discurso também tá bacana. Eu acho que... É como você disse. Se conecta com o público. Sim. Pra quem ela fala. E eu acho que tá tudo bem. É isso aí. Gux. Eu gostei principalmente da interpretação dela. Porque eu achei que ela mais autêntica em relação aos anteriores. Ó, legal. Estagiário. Gostei bastante da música. Mais do que da anterior. Gostei bastante do clipe. A interpretação dela é muito boa. Eu gostei. Como eu disse, estrategicamente, talvez eu fizesse algumas coisas diferentes. Mas, se eu tivesse gerindo, eu teria acesso a outras informações que eu não tenho. Então, pode ser que, talvez, com base, né? Com essas informações em mãos, eu conduzisse pelo mesmo lado que ela. Enfim, quem faz a gestão tá conduzindo. Mas, super show. Curti de forma geral. Achei muito legal. Só um parêntese, que às vezes eu falo de conduzir estrategicamente e a galera fala Ah, mas é porque ela compôs isso. Não necessariamente o artista que compõe a música, tá? O artista, o produtor musical, o manager, escolhem as músicas pra entrarem no repertório. Aliás, essa música... Quem são os compositores dessa música? Gux. Agnaldo Silva, Pilar Corrêa, Diamantino Francisco Duarte Pinto, Adalberto de Almeida Monteiro Neto. Olha, eu achei que o Agnaldo Silva só escrevesse novela, cara. Aliás, isso que eu ia falar. Compositor também. E, detalhe, foi ele que convidou ela pra cantar a música pra poder entrar no ateliê da novela. Sim, porque ela tá alinhada com essa causa. Então vem a importância disso tudo. Enfim, é isso aí. Se inscreve no canal, deixa o seu like, faça a maratona react que está aqui neste momento e passe a noite, a tarde, o dia, a madrugada, junto com a gente, batendo esse papo baroto e gostoso. Beijo na alma, vai com paz, com calma e até mais. Por que que ela tem haters? Eu não sei. Porque eles pensam que a Luísa é sonsa. Ah, não. Essa foi meio ruim, né? Mas eu tenho uma que pra você é ótima. Por que ela adora compor no frio? Não tem ideia. Pra ter um Wintersong. Essa é muito boa, hein? Essa foi muito boa. Essa foi bilingue, eu diria. Sim. Essa foi bilingue.